Então, para homenagear os 106 anos do Colégio Franciscano Santana, vamos então cantar a música. Música para o Santana, uma letra criada pela professora Cris, de língua portuguesa, aproveitando a música Borboletas de Vítor e Leal. Contigo, Vítor. Música Eu vejo que o tempo aqui não passa, apesar de muita idade, Santana. Mas todas as suas marcas estão ficando, e as pessoas me amando, cada dia a mais. O tempo aqui não para, são mudanças e muitas inovações, para corresponder a todos, e conquistar muito mais os corações. Eu sei porquê, me amo tanto, e posso compreender, que quem passa aqui um dia, jamais vai me esquecer. Eu sei porquê, me amo tanto, e posso compreender, que quem passa aqui um dia, jamais vai me esquecer. Eu vejo que o tempo aqui não passa, apesar de muita idade, Santana. Na história as suas marcas vão ficando, e as pessoas me amando, cada dia a mais. O tempo aqui não para, são mudanças e muitas inovações, para corresponder a todos, e conquistar muito mais os corações. Eu sei porquê, me amo tanto, e posso compreender, que quem passa aqui um dia, jamais vai me esquecer. Eu sei porquê, me amo tanto, e posso compreender, que quem passa aqui um dia, jamais vai me esquecer. Eu sei porquê, me amo tanto, e posso compreender, que quem passa aqui um dia, jamais vai me esquecer. Eu sei porquê, me amo tanto, e posso compreender, Eu sei porquê, me amo tanto, e posso compreender,